Esse negócio de que saiu de choqueio, que é tudo ligado com a agência, as notícias que saem a respeito da Luísa Sonza, quando fala mal da Luísa Sonza E o Rafinha Bastos resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre a choqueio E ele também falou sobre muito mais Sem mais delongas, pé de pano, vamos ver aí Esse negócio de que saiu de choqueio, que é tudo ligado com a agência, as notícias que saem a respeito da Luísa Sonza, quando fala mal da Luísa Sonza Vem uma montanha de gente te destruir e o público compra Eu caí um pouco nessa também, irmão Obviamente motivado por algo que eu realmente falei em alguns momentos da minha vida Mas assim, eu não tinha brindagem Não tinha, como muitos não tiveram Porque quando o Cossiello foi fazer piada, que os caras falaram racista, ó o Cossiello e tal, não sei o que e tal Pode até ser que seja, não estou defendendo a piada ou não defendendo a piada Estou te falando o seguinte, olha como esse cara foi apedrejado Aí sabe um cara que apedrejou, Bruno Galhaço, tocou 70 pedras na cabeça do Cossiello Sabe o que os caras fizeram? Foram fazer uns tweets antigos do Bruno Galhaço Descobriam que tinha coisa muito pior, sabe o que aconteceu? O Cossiello se fudeu, não tinha brindagem nenhuma de Rede Globo, caralho No outro dia, estava o Bruno Galhaço numa capa da GQ, chamado Eterno Aprendiz Estou evoluindo como ser humano, a gente erra muito Entendeu? Porque tem toda uma máquina pra proteger essa turma Que não protege eu, que não protege o... Pode falar? Danilo, Danilo é um cara, meu irmão Que assim, por mais que eu tenha as minhas desavenças pessoais com ele É um cara que faz um programa há 10 anos Levou o país inteiro no programa dele Entrevistou gente pra caramba É um programa super bem sucedido há muito tempo Eu tô morando nos Estados Unidos, entro no UOL, entro no Sites Não sai uma vírgula do sujeito Por quê? Porque foi um cara que contrariou um pouco essa turma Porque falou coisas que a turma não comprou Porque politicamente não concordava com essa turma Que eu também não concordo com ele, mas tô te falando É um cara que trabalhou a margem dessa turma E nunca foi abraçado pelo sistema Como outros que fizeram muito menos foi abraçado Ele desabafou Rasgou o verbo e disse tudo o que pensa Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda o que disse Rafinha Bass? Deixa sua opinião nos nossos comentários, quero saber Curta, comente, compartilhe pra mais pessoas ficarem sabendo o que lhe falou Muito obrigado e até o próximo vídeo Cabo!